Após furtar uma bolsa, um homem de 39 anos foi preso em bombinhas. A vítima informou a polícia militar que o autor estava embriagado no momento em que foi em sua residência. Depois disto, a bolsa, que continha diversos objetos, sumiu e que ela desconfiava que fosse ele. O homem foi localizado e dentro do carro em que estava, foram encontrados dois óculos que pertenciam à mulher. Conforme a polícia, ele afirmou que pegou algumas coisas da bolsa e jogou o restante próximo a uma ponte no bairro Zimbros. Ao confessar o crime, o homem recebeu voz de prisão. A bolsa foi encontrada em seguida por um turista e entregue à polícia.